Tu me não disse que era minha hater Por que tá abrindo meu zíper? Deu cinco puxada no vapor Chacoalho a bunda lotada de clitor Viando coisa do híter Só me preocupo com drogas e sneaker Com o bico do outro do Doi de maker Ando empilhando esses copos e corpos São poucos de álcool pra esse undertaker Negustou ela no jogo do Como essa rapa no jogo do sneaker Então, quebro Então, quebro